Vamos lá, seguindo. Estude bem menos, isso mesmo. Nas vésperas da prova, na semana da prova, você vai diminuir o seu ritmo, porque você vai precisar de energia. Vamos imaginar aqui a situação, um maratonista, o cara que corre maratonas, corre 42 km de 195 metros. Veja, na semana da maratona, ele não vai correr duas, três maratonas treinando, ele vai fazer exercícios, vai treinar, mas ele não vai fazer uma maratona, dois ou três dias antes da própria maratona. Por quê? Porque ele vai ficar muito desgastado, porque ele vai ter muito desgaste, então não faz sentido. Nas vésperas da prova, na semana da prova, você tem que diminuir bem o ritmo, ok? Então, estudar bem menos, você precisa estudar bem menos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí